e começou esquenta black da carsten e você sabe que que isso significa descontos de até 50% em produtos selecionados e quando a gente fala isso com produtos da carsten gente é de se atirar essa cama aqui ó que eu estou sentada incrível ela está todinha no esquenta black todinha olha que cama linda e que sofisticada como ela está elegante nesse marinho com rosa e um tom off super chique né tem que conferir no esquenta black a gente encontra também lançóis de todos os tamanhos mantinhas cobre leitos olhem essas toalhas aqui que eu mostrei na semana passada também estão esquenta black e vou mostrar mais um pouquinho para vocês só para vocês ficarem com vontade e vir até a loja o que vocês acham desse cestinho super bonitinho seja para organizar as coisas ou para colocar alguma plantinha olhem que graça também está no esquenta black aqui ó tem muita coisa no esquenta black e aqui na cozinha também tem esquenta black isso aqui fala minha língua porque eu amo coisas de cozinha olhem esses potes gente que lindos e esse suplaz guardanapos porta guardanapos muita coisa no esquenta black esquenta black de produtos assim para cama mesa e banho vale muito a pena porque eles não tem moda não é é a oportunidade mesmo que a gente tem de vir comprar daqui a pouco antecipar até algum presente de natal e fazer a festa a hora é agora no esquenta black da carsta em porto alegre aqui na nilo peçanha quase esquina com a carlos gomes com estacionamento estacionamento amplo